E aí, banda errada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês o primeiro episódio da Maratona de Stardew Valley aqui do nosso canal Singleplayer.br E agora a gente vai até acabar Espero que vocês curtam esse comecinho dessa maratona e a gente vai acompanhar junto com vocês no comentário até o final Então, fica aí com o episódio E um bicho fez barulho suspeito, mas levantou do mesmo jeito Vou organizar aqui o inventário Vou ver aí se vai aparecer alguma coisa de interessante no dia e qualquer coisa a gente volta pra ver o balanço final E então aí de volta com vocês Vamos fazer aqui o seguinte Eu vou pegar um estaque de pedra, outro de madeira Porque hoje é o dia A gente finalmente construir a desgraça da melhoria do celeiro E vamos aproveitar e fazer as vendas do dia Essas foram todas as vendas que a gente teve Ainda tem uma certa produção aqui pra gente fazer de trufa Então tem mais duas aí pra colocar A gente teve algumas resinas saindo A gente tem também algumas produções de planta Mas todas essas daí estão indo pro estoque E eu tô com o tempo trabalhando em cima delas Pra depois fazer dinheiro E esse dinheiro aí vai se transformar em itens de final de jogo Vamos lá A gente chegou aqui pra Robin Vamos construir as instalações da fazenda Cadê aqui? Celeiro de luxo 550 de madeira 300 de pedra E 25 mil Dourados Vamos construir então Finalmente A gente vai ter então A última construção saindo Certo, vou começar a trabalhar na atualização do celeiro Amanhã, bem cedinho Ok Par de dia acaba E aí já era Amarul Quando chave eu gosto de ter uma boa desculpa Vou trabalhar nas minhas máquinas o dia todo Tá bom Terminamos então Temos alguma coisa pra fazer Além de ficar coçando o saco o dia inteiro? Não muito Pra ser bem honesto É o que eu falei Tá difícil de pensar em algum conteúdo pra vocês Então assim Vamos fazer as autorizações aí Enquanto eu caminho aqui pelo dia E converso um pouco com vocês Hoje que eu estou gravando Concerned Ape Mandou no Twitter Avisando aí Que vai ter Algumas mudanças Chegando na próxima atualização Tá? Uma dessas mudanças Teve um spoilerzinho Ali em que tinha Um navio roxo Lá na frente da loja do Willy Eu não faço uma grande ideia do que seja Eu não tenho nenhum tipo de Patrocínio aí do Concerned Ape Então eu não tenho contato com ele Mas enfim É interessante Saber que não vai ser só Uma atualização que vai vir O multiplayer Então tá vindo conteúdo junto Tá? E a gente vai pegar Quatro gozas vermelhas Ok O que eu quero dizer A gente vai ter conteúdo chegando Esse conteúdo Talvez traga um segundo vento Pra nossa série Tá? Que Tá realmente precisando A gente tá precisando aí Ter alguma coisa pra fazer Porque a gente já praticamente Concluiu o jogo inteiro Tô faltando só Um O que tem aqui Pô, um estranho A gente só tá Faltando pegar Um Um Artefato E Ver Duas cutscenes do Alex E acabou Acabou tudo mesmo Tá? Tô entregando aí As coisinhas do Alex Aí acabou Fala molhadinhas no esgoto Se tem alguma coisa interessante Sendo vendida pelo Crobus Crobus tá aqui É Outra coisa Outra atualização aí Pra vocês saberem Semente misto 30 Não Tem uma coisa melhor aí Que eu tô pegando Enfim É Galera Eu tava com um problema De saúde Na coluna Que eu inclusive Já falei algumas vezes Pra vocês E Graças a Deus Não precisou Interromper A A nossa O nosso canal Enquanto a gente Tava Enquanto eu tava Com esse problema Eu já resolvi ele Eu fui pra cirurgia mesmo Atualmente Eu tô em recuperação Mas graças a Deus Eu consigo Enquanto eu tô Me recuperando Eu ainda consigo Gravar pra vocês Tá Então O canal com certeza Não vai parar Eu já tô com algumas gravações Aí de outros Outros jogos Que não sejam Starge Valley Eita E que não tá Chegando aqui Tá É Tem mais jogos Chegando Além do Starge Valley Tá O Adventure Craft Vocês estão gostando Bastante Então eu tô trazendo Mais pra vocês Tá E Meio que é isso aí Tá Como vocês podem ver Tá bem cíclico Aqui O jogo Mas Eu tô trazendo Esse dia E o dia de amanhã Que provavelmente Não vai ter Grandes atualizações Nenhum dos dois dias Não vai ter nada Muito emocionante Acontecendo Só que É pra dar uma continuidade Até o final da primavera Em que a gente vai dar uma olhadinha Lá no No Alex E aí talvez dia um E dia dois Da primavera A gente já veja A última cutscene Com ele As últimas duas Ah Aqui vem né Fido uma égua Aqui tem Artefato Lá no ponto de ônibus Ou não tem Ah Falando nisso Acho que eu nem olhei O ponto de ônibus agora Deixa eu dar uma passada lá Estamos aí no ponto de ônibus Vamos ver se tem Alguma coisa legal por aqui Ah Apenas não era pra estar aqui Ou é Não era até cinco horas Pra estar aqui Estranho Mas temos Também resinas aqui Pra pegar Beleza Deixa eu tirar todas as forragens Que tiver pra cá Só em Caso que Né Essas forragens ocupe o espaço Que pode ser das minhoquinhas Aí amanhã a gente dá uma Conferida pra ver se elas Resurgindo Tudo tá Esses caranguejos aqui Eu tô usando pra fazer Buff de velocidade E é isso mesmo O único artefato que tá faltando A gente não vai conseguir Pescando Que é o da É São essas três aqui Mas acho que amanhã dá tempo de guardar Isso daqui dá pra guardar ali dentro Isso daqui tá aceso né Provavelmente tem alguma coisa pra pegar Uns flores né Lírios do milo Isso daqui a gente pode usar Ou pode Olha Olha Os juninos vão dormir Interessante Isso daqui a gente pode usar Ou pode vender Mas acho que é Eu sei né Porque dá pra fazer comida Com isso aqui E o legal é que nenhum Não estaca né Cada cor É tudo cor igual Mas menos se não estaca Vamos fazer o seguinte Vamos vender Óleo de trufa Os dois que deu E deram 173 Mel de lírio Do milo Foram os Os apiários Que produziram tudo isso daqui E a gente vai poder vender Aí vocês vão ter uma ideia De quanto que a gente vai receber Sem fazer nada Esse melzinho aqui A gente simplesmente coleta E coloca E pra coletar Também é bem rápido Pra fazer E aí vamos fazer o seguinte Vamos vender o que tem aqui De qualidade dourada E prateada Nós tivemos 5 Tá bom E a xerilha Talvez eu vou deixar aqui Então Fechou Camamos o dia Vamos dormir Aqui não vai ganhar mais Já terminamos o dia Que é Eu tenho como Colocar esse sashimi aqui Em algum Dos lugares que a gente usa Mas eu não lembro Pra onde que eu deixei aqui Amanhã eu acho Vamos dormir mesmo Né Pra amanhã O tempo Vai ser claro Ensolarado Então é nóis Aqui não tem nada de bom Amanhã vai ser aniversário do Pierre A gente tá Com todos os corações Com ele e da Emily também Pra Naná então Mil mil por hoje Não sei se você tá dizendo Que deve ser verdade E aí então As vendas do dia Repara só nos valores Vocês Tenham uma ideia aqui Ó O vinho Que a gente teve Tivemos 16 Um de frutos de cristal Deu 630 E o de morango Deu 7.015 Deu 7.560 Geleia de mentilo Isso daqui É porque a geleia Ela Demora só 2 dias E a geleia de mentilo Tem o mesmo preço Do vinho de mentilo Então no caso do mentilo Não vale a pena fazer vinho Tá Maionese de ovo de pato Tá aqui Maionese de uva Nula Maionese normal Óleo de trufa Aqui os valores também E óleo mel 50 mil Isso daqui A gente vai ter Eu acredito que é cada 3 dias Tá 50 mil a cada 3 dias É bastante Tá Eu Os lírios E aí acabou Coleta foram esses valores E o leque trezentinho Pra nós fechar a conta Bora então pro dia 25 de primavera Do terceiro Aliás dia 26 de primavera Do terceiro ano É Ante véspera não é? Ainda vai ter dia 26 27 e 28 A gente ainda tem alguns dias então Pra passar Vamos lá E o galo cantou Vagabundo acordou Hoje aniversário do PR Previsão do tempo pra amanhã Que vai ser um dia lindo e ensolarado Assim seja E a sorte de hoje é que Hoje os espíritos estão de bom humor Eu acho que a gente vai ter um pouco mais de sorte Seria legal a gente dar uma passadinha nas minas né Faz tempo que eu não faço isso E a gente tá precisando bastante de ouro E eu não tô disposto a gastar ouro não Tá Eu não gastar esse ouro Pra conseguir ourozinho não Tá bom? Vou então organizar o inventário Vou arrumar a fazenda Já nós volta Dá um oi aqui pras criança Pra mulher Só pra que você saiba Eu vou ser da de hoje Preciso esticar minhas pernas um pouco Mulher independente né Tá bom Até daqui a pouquinho E tamo aí Depois de um dia de boa verança A gente só tem as maionesezinha pra vender Acabou Também ontem a gente vendeu bastante coisa Tá suficiente Cartinha Pedras de qualidade encontradas Talvez você possa construir algo com ela Jorge 35 bom Bastante A gente estoca aqui Agora tá ok Beleza Tem algumas coisas que a gente precisa fazer pra hoje Eu acho que a gente achou Alguma trufa Vamos lá Primeiro Vamos arrancar Esses daqui Que já tá Me dando no saco Na hora que eu vou passar por aqui Isso daqui atrapalha no meu caminho Né Caminha Tem uma pedra Tem uma pedra No meu caminho Vindo pra cá Vamos ver primeiro se tem minhoquinhas Nada de minhoquinhas Nada de minhoquinhas Nada É Não vai ser difícil Aqui tá pronto Tá bom E a gente vai precisar ir pro PR E a gente vai fazendo PR Tá acabando farinha O óleo Tá acabando bastante Ingrediente Pra gente Fazer os Os bolinhos de caranguejo Eita Entrei na porta errada hein Tô bem cara Eu juro que parei com o remedinho controlado hein Olha Pare de me dizer como devo viver minha vida Ei corta essa Estamos deixando você morar aqui de graça Até terminar a escola E parece que você não reconhece isso Ela não tá morando aí mais não sogrinha Além de tentar me fazer Eu se sentir culpada Eu reconheço a ajuda que você e papai tão me dando Mas querer que eu me vista Do jeito que vocês mandam É ridículo Eu não sou mais uma garotinha Ah pra ser bem honesto Eu tô bem feliz com o jeito que você tá vestido Isso tá certo Desculpa Tem alguém aí Essa casa é assombrada eu juro É o Yoba Olha Então quer dizer que tinha Cutscene faltando E eu não lembrava de não ter tido essa Legal Olha só Ainda tendo a ação no terceiro ano Que interessante Vamos dar uma olhadinha O que a gente veio pegar aqui então mesmo A gente tem óleo Vou pegar uns 15 Metade Metade de uma estação A gente tem farinha de trigo Também vou pegar Um pouquinho mais Acho que eu tenho um pouco mais de óleo Do que tem isso aí 11, 19 Tá bom Açúcar não preciso E o resto tá tudo ok Agora é só comprar pra próxima estação mesmo E a gente ainda tá No verbinho Tá bom O que que tem aqui pra gente fazer Preciso de barra de cobre Pra um projeto que eu tô trabalhando Sun 180 ouros Tá bom A gente ainda consegue Entregar pro Sun A barra de cobre Ah Tem Acho que Agora eu vou ter que pegar Fechinho E isso daqui eu posso pular Sem mostrar pra vocês A ação toda maravilhosa De fazer isso daqui Pronto De nada Eu sei que eu mimo vocês demais Mas tamo aí É Agora o que que a gente vai fazer Vou dar uma Vou dar uma passadinha em Calico Mas eu acho que não deve ter Muita coisa de bom Pra fazer por lá Ah Minto Tem sim Tem sim A gente vai precisar Ir pra Calico Pra comprar sementes Que a gente vai usar No dia primeiro Isso daqui vai ser importante Agora que hoje é sexta-feira Sexta-feira é dia de Crobus Né Sexta-feira é dia de maldade A gente vem aqui no Crobus Pra comprar O que foi tio Expersor de iridio Eu não sei nem se eu preciso mais Mas é tanta mania De comprar essa desgraça Toda vez que bate uma sexta-feira E eu não venho pra cá Eu me sinto vazio Então vamos lá E aí outra coisa Que tem pra gente fazer É pegar E no Mercador itinerante Daí eu já aproveito E pego a barra de cobre do Sam Pra entregar pra ele E também a gente precisa Ir pras minas Pra gente Completar uma missão E entregar pro prefeito Vamos ver Semente rara A gente vai comprar Café não precisa Será que tem mais alguma coisa? Nada último Tá bom Tamo aí na casa Vamos guardar as tranqueiras Que tão faltando aqui Tem bastante Troço Pra Enfiar em algum lugar Aqui no inventário Acho que É Bem que é bem menos Até do que parece Mas já já A gente volta aí Tamo aí agora Do lado de fora Um pouquinho mais de espaço Isso daqui não é aqui Mas Ficou sendo agora Porque vai ser importante Os dois também Eu vou me perder Eu não vou guardar aqui Será que Tem alguma coisa do gênero? Ah tem Ótimo Eu vou deixar este daqui Aqui Ah Tem bastante semente de carambola Mas não sim Importante Vai comprar pelo menos Algumas Se bem que a gente pode Comprar amanhã Então vamos fazer o seguinte É Vamos primeiro Entregar o negócio Se o Sun Pode ser apanhar né Vamos primeiro Dar uma passada nas minas Ver se a gente consegue matar Quatro Slimes vermelhos Isso daqui não deve demorar muito tempo Qualquer coisa a gente vai Amanhã Ah Cadê aqui Então Qualquer coisa a gente Amanhã tem como entregar Pro Sun Do mesmo jeito Hoje Se a gente demora muito tempo Pra matar esses Slimes A gente não tem como encontrar O prefeito Ele pode dormir Antes do tempo Eu não sei nem se Tem Tem Slime vermelho Aqui Entramos um A gente falta dois Aqui pra matar né A gente quebra e a gente ainda consegue É Audácia Então vamos fazer isso daí em acelerado Porque vai ser que demore muito tempo E achar assunto Para essa Coisa tediosa Que as minas Vai demorar um pouco né Deixa eu ver aqui E por fim foi mais rápido do que eu imaginei né Aqui a gente conseguiu A gente conseguiu até que bastante ouro Conseguimos uma barra cheia de ouro Tá bom Agora Vou pro ponto de ônibus E de lá Pra cá Vai Aproveitar que vai dar tempo E daí a gente fica bem livrão pro dia seguinte Eu não sei quanto que a gente vai precisar Comprar de carambola Mas eu acho que vai ter que ser um estátua cheio Isso vai em dinheiro Cara Que eu não tenho Mas vamos ver aqui Comprar aqui A gente tem mel selvagem E semente de carambola Eu esqueci de comprar O solo foliário Eu não sei se eu tenho Qualidadão E por que que eu tô comprando Semente de carambola Pra fazer Vinho tá O vinho de semente de carambola O vinho de carambola É o mais lucrativo Que tem Tá Então eu tô comprando aqui Aproximadamente 700 Isso daqui deve dar Eu já gastei dinheiro pra caramba Aqui nisso Quase 500 Quase 500 mil aí Nessa brincadeira E aí a gente volta Pra cálico E de lá Eu vou procurar O Sam E vou procurar O prefeito Pra gente entregar As duas missões Que a gente tá completado Eu acredito que eu já tenha feito O ativamento das missões Mas tu tá se perguntando Por onde Raios você andou E chegamos aqui Sexta-feira é dia de Lotar o saloon Então Se eu fizer a bola branca Gira um pouco Acho que eu posso Tá Só pra ter certeza Entregar é pro Sam A barra de cobra É pro Sam Se não a gente dá Ele de presente É um presente que ele não gosta A gente ainda Se dá mal Vamos ver Muito obrigado Reaper Eu deveria saber Que você aceitaria Esse trabalho Que nóis E aí Aqui a gente conversa Com o prefeito Ah Reaper Então você nos ajudou Com o problema Das guasmas Obrigado Espero que você Não tenha passado Por muitos problemas Essas guasmas Podem ser muito perigosas Quando se juntam Vai ficar mais fácil Explorar as cavernas Agora graças Passa os seus esforços Divirta-se Com a sua recompensa Eu esqueci de ver o que tinha ali Eu vender no salão E panqueca Ah 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 Rondão Nerginha Acho que é bom A gente voltar pra fazenda Deixar as sementes Porque se eu perco Essas sementes Eu perco a cabeça Porque eu vou ficar Muito Muito Macho Nessa Desgraça Olha Que eu já fiz Coisas Que os Até o Sam duvida E aí eu vou dar uma passadinha Nas minas Para a gente Tentar coletar mais ouro Pode ser que seja Necess... Pode ser que seja útil Né Porque a gente está com pouco Então vamos fazer isso daí Em aceleradão Rapidão Tentar coletar mais ouro Se inscreva no canal. E acabou a nossa viagem pras minas, e aí acabou o dia... Opa! Acabou a salenidade também, né? O nosso... O nosso querido Reaper aí, agora ele tá doidão, não sabe pra onde vai. Ah, que bladerna. Ah, bladerna, deixa quieto. Vamos lá, vamos dormir. Ih, que não ganha mais. Agora 1,20. Tenho certeza que tá dormindo, acho que tá dormindo mesmo. Vim por hoje? Sim, senhor. Tornamos então o 26º dia de primavera finalmente. Estamos aí, poucos... Poucos dinheiros, mas é o que basta aí pra gente ser feliz hoje. Vamos então pro dia 27 de primavera do terceiro ano. É, bandaiada, por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e... Falou. Tchau, tchau.